Nem mesmo o calor reduziu a animação dos moradores na rua Manuel Domingues, no centro de Terezina. Por aqui, os Jogos da Copa já é tradição desde 2006. A decoração da rua é fruto de um mutirão que envolve mais de 40 famílias. Isso sem falar nos convidados. É só alegria aqui. É só criança, idosa, jovem, adolescente é tudo. Seu Antônio Francisco, mais conhecido como Piabinha, é um torcedor sexagenário e nem por isso deixa a desejar no pique da torcida. Ele também capricha no visual. Eu vejo jovem com 25, 28, não tem um pique que eu tenho. E veja só o que encontramos em meio a tanta animação. Esse aqui é o Pedro Miguel, natural de Portugal e que mora no Piauí há praticamente dois anos. Essa é a sua primeira Copa no Brasil. E claro que diante do contexto, a pergunta não poderia ser outra. Fala, Pedro, a quem pertence esse coração torcedor? Fiquei um pouco triste ontem por a minha seleção ter perdido. Mas pronto, sempre tenho aqui o Brasil, que é um país amigo, que fala também português. E pronto, acredito que o Brasil hoje vai ganhar e vai fazer toda a diferença. E se a torcida do português já está garantida para o Brasil, a festa está completa. Na rua Manuel Domingues tem de tudo um pouco. Gastronomia, animação, torcida, fogos de artifício. Um momento importante reservado para o hino nacional. Fala Del労, maravilhoso! Tchau! O m eu...